A Imaculada é o limite último entre Deus e a criação. Ela é uma imagem fiel da perfeição de Deus e da sua santidade. O grau de perfeição depende da união da nossa vontade com a vontade de Deus. E quanto maior é a perfeição, maior íntima é essa união. Essas palavras de Padre Koube nos fazem pensar, a gente ouve sempre aquela expressão, a vontade de Deus, a vontade Imaculada. Padre Koube falava bastante sobre a vontade Imaculada. E ele até afirmava que o cumprimento da vontade Imaculada é o caminho mais breve, mais seguro para a salvação. E a gente se pergunta, às vezes, não é verdade? Será que essa afirmação é verdadeira? A gente sabe que Deus é o supremo bem. Ele é o supremo legislador. E a salvação minha, de qualquer pessoa, depende dele. E apesar da Imaculada ser a mãe de Deus, ela é somente uma criatura. E ela é uma criatura da sua vontade. E como uma obra é incomparavelmente inferior ao seu criador, essa obra também depende dele. Então, ao mesmo tempo que ela é uma obra, ela é a obra mais perfeita na mão de Deus. A mais santa que Deus já pode criar. Aliás, São Boaventura dizia que Deus pode criar de modo maior e mais perfeito tudo, a terra, refazer tudo e também outras criaturas. Mas jamais ele vai poder elevar uma criatura com a dignidade que ele elevou Maria. Então, a gente sabe que estando ao lado dela e cumprindo a vontade dela, nós estamos no caminho mais seguro para a santidade.